Fala Jader Rocha, é um prazer estar participando da seleção aí, tô vindo bem e obrigado aí pela oportunidade. Malone, como é que o Corinthians... Cara, tá sendo um ano bom, né cara, começou muito positivo lá na Florida Cup, não falo nem em termos só de dentro de campo, né, mas extra campo em termos de amizade, em termos de união entre os jogadores, né, respeito, né, está um clima até mais leve, né, e eu tenho certeza aí que a gente tem tudo pra fazer um grande ano e começar o ano bem, começando esse jogo de quarta-feira contra a Ferroviária, né, então está um clima bem mais leve do que ano passado, sem dúvida. O Kleber e o Noriega, fiquem à vontade, viu? É, pois é, teve esse interesse aí do Atlético aí, né, mas tô feliz no Corinthians e realmente pretendo fazer mais uma grande temporada pelo Corinthians, né, e o futuro aí a Deus pertence, mas no momento tô focado no Corinthians. Cara, é muito parecido, né, o Carilli ficou oito anos aqui, tem oito anos no clube, ou mais tempo, né, e trabalha muito tempo com o Tite, e é a mesma visão de trabalho, a mesma visão realmente de lidar com os jogadores, né, o nosso primeiro jogo na Florida Cup com o Vasco, realmente foi isso que você falou, é de triangulações, de ultrapassagens, sempre o homem da bola que dá o passo pra fazer a ultrapassagem, foi assim os dois gols, né, e no primeiro tempo, foi até um nenhum do Camacho e logo em seguida do Marquinhos e do Kazin, então, o Carilli cobra muito isso que o Tite falava também quando estava aqui, né, da compactação, pressão alta, pressão baixa, né, então, é muita semelhança, é muito parecido, e é um cara realmente que tem tudo aí pra ganhar espaço e fazer um grande ano aqui também no Corinthians junto com a gente. Diga lá, Nuri. Primeiro, boa tarde pro Marloni. Cara, a gente sabe que o Corinthians, em termos de cobrança de torcida, né, e pela grandeza do clube e a história que o clube tem, sempre vai ter realmente essa cobrança, mas esse mais leve é realmente de respeito mesmo entre os jogadores, né, quem começa, quem realmente tá começando um ano, de repente não como titular, a gente tem até um grupo de WhatsApp que isso ajuda também, né, um zoando o outro, um brincando com o outro, onde a gente compartilha ideias ali, horários de treino, às vezes alguém pergunta que horas é o treino da manhã, então isso vai ajudando realmente a se aproximar cada um do outro, não se conhecer o outro. E ano passado a gente teve muitas mudanças, né, cara, então, foi um ano meio assim realmente, não vou falar pesado, mas de muitas coisas, né, novas, né, treinadores, né, que chegaram com visões diferentes, e esse ano realmente o Fábio já conhece a maioria dos jogadores muito tempo de casa, isso também facilitou também pra que os jogadores que chegassem, né, que chegaram pra realmente estar mais próximo do grupo e se encaixar melhor na visão que o Fábio também trabalha, então, é nesse sentido que eu falo, né, o ambiente mais leve, todas essas ocasiões que eu citei e sem dúvida a gente tem tudo pra fazer um grande ano. Ah, concordo com tudo que tu falou, cara, eu acho que como tem realmente coisas novas, acho que tá na hora realmente também de surgir realmente essas pessoas, né, de sumir a responsabilidade, de estar ali com o grupo, né, ainda mais a galera que chegou pra fechar realmente, pra nós se unirmos a cada dia, né, e a gente sabe que teve aquele grande desmanche, mas é uma nova era no Corinthians agora, então, acho que tem que surgir esses novos líderes aí mesmo, né, e pra cada dia a gente tá assumindo a responsabilidade, não só fora de campo, mas também dentro de campo, né, tendo a cobrança entre os jogadores, sabendo o que tem que ser feito ali dentro, e ajudar com certeza também o Fábio Carilli nessa situação, então, concordo com tudo que tu falou, acho que tem que realmente surgir mesmo esses novos líderes, e a gente tá em busca disso pra que com essa atitude que nós tomarmos pra colocar isso em prática e dar bons resultados e bons frutos dentro de campo. A gente tá preocupado em fazer um grande trabalho, um grande ano, né, é uma nova, assim, comissão, chegou pessoas novas também na comissão, que estão ajudando bastante na parte física, em todos os aspectos, né, então, acho que a gente tá focado mais em fazer um grande paulista, né, uma grande Copa do Brasil, um grande brasileiro, e essa coisa de favoritismo, a gente não, realmente não anda olhando, né, quem é o time favorito, enfim, a gente tá mesmo focado em fazer um grande ano, né, um grande trabalho e busca de títulos, porque o Corinthians vive disso e colocar o Corinthians onde ele sempre esteve, né, que é brigando entre os grandes, né, e sempre ali nas cabeças. Não, não, isso é mais com a diretoria mesmo. Lá tem mais montagem, pô, chegou umas pecinhas aí, vai, que os caras tão fazendo montagem com um monte de boneco aí, cara, os caras, né, os caras me zoavam aqui de feinho, cara, mas chegou uns caras aí, realmente, que tão ganhando disparado. Vai ficar bonitão, é mais resenha nossa mesmo. Tá bom, tá certo. É mais resenha nossa mesmo, assim, e tá sendo legal, cara, porque a gente tá levando isso pra dentro de campo, essa alegria, e isso tá ajudando bastante, e a gente tá na torcida aí, todos nós jogadores, com a comissão, e pra fazer um grande ano e realmente colher grandes frutos aí em 2017. Imagina a rapaziada... Não incluíram ele ainda não, né, Marlon? Não, não, porque esse número chinês ainda não chegou não, cara. Tá certo. Obrigado, Marloni, sucesso aí pra você na temporada, viu? Valeu, que agradeço aí, um abração a todos vocês, e obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. Direto lá do centro de treinamento do Corinthians.